Sabatina com os nove candidatos ao Senado Federal. Vou explicar tudo para ficar muito claro para você, telespectador. Foram convidados os candidatos cujas coligações possuem representatividade de pelo menos cinco parlamentares no Congresso Nacional. Lembrando que o candidato terá, no máximo, dois minutos para cada resposta e o tempo total da entrevista é de dez minutos. Após acabar o tempo, ele fará uma pergunta de um minuto para o candidato que vai participar da Sabatina no dia seguinte. Pela ordem do sorteio realizado com a presença de representantes das coligações, o candidato que abrirá a série de entrevistas é o delegado Valdir, do União Brasil, que está aqui conosco já. Delegado, bom dia. Bom dia, Manuela, e a todos que nos assistem. Bom, nós iniciaremos a entrevista com a pergunta enviada pelo candidato Alexandre Baldi, que vai ser o último a ser entrevistado no dia 15. Conforme o combinado, ele enviou a pergunta que foi ao ar no programa de sexta-feira e eu vou repetir agora. Tudo bem, delegado? Tranquilo. Muito bem-vindo à pergunta. Então vamos lá. Abre aspas. O Senado Federal é uma casa onde o entendimento, controle emocional e principalmente força política são virtudes para trazer benefícios para o povo goiano. Delegado, no ano passado, em 2021, você se referiu ao governador Ronaldo Caiado como caído governador de um mandato só e disse que usaria cada dia do seu mandato para detonar com ele. O próprio presidente Bolsonaro você já xingou. Publicamente disse que iria implodir o Bolsonaro, mesmo tendo feito campanha para eleger o próprio presidente. As suas parcerias não transmitem a menor confiança. Hoje você aparece ao lado de Caiado como se tivesse sempre apoiado mesmo. Como você acredita que pode conquistar a confiança do eleitor se trai, agride os seus próprios parceiros? Por favor, responda sem perder o controle. Fecha aspas. Essa foi a pergunta de Alexandre Baldi. Só lembrando que o tempo da entrevista começa a contar a partir de agora, candidato. Primeiro, deixa eu mandar coraçãozinho para todos os candidatos e os cidadãos. O delegado Valdir é extremamente tranquilo. Eu acho que o que o cidadão não quer no Senado é Nutella. Ele quer um senador com sangue no olho, um senador de atitude. Em relação ao governador Ronaldo Caiado, é muito bem bom lembrar que eu que lancei o governador em 2017. Já o meu adversário, ele estava em outra coligação. E por que ele apoia o governador Ronaldo Caiado? Porque o irmão dele é secretário de governo. Pergunte quantos cargos ao governador Ronaldo Caiado o delegado Valdir tem no governo. Zero. Não temos nenhum cargo. Então, nós não temos interesse. Nós temos parceria. Em relação às críticas ao governador Ronaldo Caiado, quem critica é porque ama. Governador Ronaldo Caiado, eu te amo. Eu te ajudei a construir esse governo. Um governo sem corrupção. Até outro momento, eu diria esse cenário. Em relação ao presidente Bolsonaro. Também em relação ao presidente Bolsonaro, o delegado Valdir não é caroneiro. O delegado Valdir ajudou a eleger o presidente Bolsonaro. Foi o delegado Valdir que trouxe o presidente aqui nesse evento. E a gente tem discussão. Mas o delegado Valdir tem uma parceria. É 90% do governo federal. Temos nossas divergências. É muito natural. Todo mundo tem divergência. E a Blíbia diz que a gente tem que perdoar. E eu perdoo meus agressores e meus agressores devem perder. Mas o que nós não queremos no Senado, o que o cidadão goiano não quer no Senado, é corrupto. Ladrão. Gente preso pela Polícia Federal. Então, nós temos alguns candidatos ao Senado, inclusive o autor da pergunta, que passeou no camburão da federal, foi preso, foi conduzido, tem muitos casos de corrupção. Se você pegar a Lava Jato, na Lava Jato, você vai ver que são, sem dúvida nenhuma, os parlamentares do PP, os que foram mais investigados. Tá bom. No tempo certo. Agora, deixa eu só reforçar aqui, delegado. O próprio Valdir, o Vilmar Rocha, dividem com o senhor o apoio do governador. Te atrapalha muito pertencer ao partido de Caiado e não ter um apoio exclusivo do governador? Na verdade, lembrar que é o exercício da democracia, Manuela. Fui eu que fiz a consulta. A gente, você acha que seria legal, como cidadão, tirar um candidato da cartola, sem qualquer expressão, e colocar ele como candidato da base? Então, no primeiro momento, nós construímos a nossa candidatura, venho ao longo dos dois últimos anos trabalhando isso para ser hoje candidato ao Senado. E eu penso que nós temos que deixar para o eleitor a escolha de quem será o senador. É injusto com o povo você ter uma ou duas candidaturas. Mas eu não te incomodo de ter que dividir esse apoio? Aí eu vou fazer um questionamento. Quem tem medo do eleitor? Quem tem medo de andar no Garavelo, na região noroeste, pedir voto? Quem? Não, o delegado Valdir, não. O eleitor é o meu patrão. Eu devo satisfação ao meu eleitor. Então, quanto mais candidatos tiver, é melhor. Nós não podemos ter um candidato trazido, escolhido atrás do muros, embaixo do tapete, e colocar ele como candidato. Então, não existe essa discussão. E eu acho que é o amadurecimento da democracia. E eu amo estar nas urnas. E vamos deixar ao cidadão, nosso eleitor, nosso patrão, essa escolha de quem será o senador de Goiás. Mas eu posso afirmar, cidadão tem que escolher aquele que tem mãos limpas. Pega a ficha criminal de cada candidato. O delegado Valdir é mãos limpas, é coragem, é trabalho. O único parlamentar, o único parlamentar, Manuela, de Goiás, que abriu mão de todas as mordomias e privilégios. Se você pegar todos os demais candidatos, se eles já foram deputados federais, nunca, todos eles sempre mantiveram mordomias e privilégios. Ok, vamos lá agora para a próxima pergunta. Então, a gente vai zerar o crômetro da próxima pergunta. Há alguns aliados importantes de Ronaldo Caiado, fechados também com o Marconi Perillo, que é o seu principal concorrente ao Senado, de acordo com as pesquisas. Esse movimento, inclusive, ficou conhecido como Roma, de Ronaldo e Marconi, né? Roma, entre aspas. Como que o senhor vê isso? Na verdade, a gente tem que primeiro entender que o governador Ronaldo Caiado e Marconi foram adversários por muito tempo. Água e óleo não se misturam. O governador Ronaldo Caiado não vai se misturar com alguém que foi preso. Se você pegar, nós temos entrevistas do governador Ronaldo Caiado na rádio do Catalão, dizendo, olha, o governador Marconi Perillo foi líder de quadrilha, é ladrão. Então, se você pegar, abrir as páginas policiais e a Record tem todas essas matérias, você vai ver lá, Detran, arrebentaram com Detran, Saneago, destruíram a Saneago. Você pega a Getop, o presidente da Getop foi preso, várias pessoas foram presas em vários momentos no governo Marconi. E você pega o nosso governo, o governador Ronaldo Caiado. É social, é saúde, é educação, é segurança. Hoje, nós conseguimos entregar tanto para o cidadão, Bolsa Família, Mães de Goiás, escolas reformadas. Por quê? Porque nós passamos o rodo, espantamos os ratos que estavam em Goiás. E aí, o governador Ronaldo Caiado até foi duro, né? Bateu o pé e falou assim, ou bandido muda de profissão ou muda de Goiás. E você pega um ex-governador, você pega o outro adversário que me fez a pergunta, eles vazaram para São Paulo, se mandaram para cá e foram presos. Então, o cidadão, você quer no Senado alguém que coloca dinheiro na cueca ou alguém ficha limpa? Alguém que sempre defendeu o povo, que andou... Eu vim... Manoela, a minha origem é muito humilde, minha mãe era zeladora. Eu vim do povo, eu penso como povo e eu sou a voz do povo. É essa simplicidade, essa humildade que eu quero levar para o Senado. O Senado está precisando disso. Olha, no ano de 2019, o senhor diz ter se arrependido de ter trabalhado para a eleição de Caiado e faria de tudo para que ele não se reelegesse. Hoje, o senhor está ao lado do governador, né? Do ex-governador. E disse recentemente ter uma boa relação com o Marconi Perilo, ao ponto de ser convidado a formar uma chapa com ele. As pesquisas apontaram Perilo em primeiro lugar na corrida para o Senado, né? De acordo com as pesquisas. Para tentar a vaga, o senhor pretende partir para o ataque, para cima de Marconi Perilo? Não tem que partir para cima de ninguém, né? A própria antecedência dos criminais e a ficha corrida, fala por eles. Eu tenho um carinho muito grande pelo governador Ronaldo Caiado, porque ele é muito semelhante a mim. E no Senado, eu quero ser igual a ele. O governador Ronaldo Caiado foi senador. E ele era muito brigão, muito firme, muito duro. O meu espelho é o governador Ronaldo Caiado. Apesar de muitas desavenças que já aconteceram. Em 2017, ele nem era candidato a governador. Quem que anunciou ele e foi o primeiro a apoiar? Foi o delegado Valdir, que fez isso. O PSL, quem levou Bolsonaro para o palanque do governador Ronaldo Caiado? Foi o delegado Valdir. Enquanto esses candidatos estavam tendo problema com a polícia, eu estava ao lado do governador Ronaldo Caiado. Nós tivemos uma desavença. Você não tem desavença? Todo mundo, quem está nos assistindo, não tem uma briga em casa com a família? Pois bem, na política é muito normal. Mas, ó, eu amo o governador Ronaldo Caiado. É um cara fenomenal. Por quê? Porque ele espantou os ratos daqui. Bateu o pé, a bandidagem correu. E aí a gente reatou. O governador viu em mim potencial para ser senador. Me permitiu ser o senador do União Brasil. Então, sou o senador do União Brasil, do partido do governador. E você pega... Nós conseguimos aprovar a RRF, que é a recuperação fiscal. Então, nós temos aprovado muitos itens importantes. E hoje, se você pegar no atual cenário goiano, dois dos senadores são adversários do governador Ronaldo Caiado. E o governador Ronaldo Caiado tem interesse em eleger alguém da sua base, fiel a ele, no Senado. Então, essa parceria com o governador Ronaldo Caiado não é troca. Se você pegar alguns dos adversários meus aí, todos eles têm muitos empregos e espaço no governo Ronaldo Caiado. Quantos empregos o delegado Valdir tem no governo Ronaldo Caiado? Zero. É carinho, é amor verdadeiro. Não é enfiar a faca, não. No pescoço, em outro lugar. Olha, a imagem do senhor está ligada à área de segurança. Se eleito, qual será a sua marca no final desse mandato de oito anos? E qual é o seu projeto, o principal projeto como senador? Uma das marcas nossas, como você bem disse, é a segurança pública, né? E o governador Ronaldo Caiado hoje comemora as melhores marcas de segurança pública no país. É o estado que mais reduziu. O novo cangaço não passa mais por aqui. Mas tem o dedinho do delegado Valdir. Mais de 120 cidades monitoradas. Novo mandato, vamos monitorar as 246 cidades de Goiás. E queremos também levar esse projeto também para todas as estradas. Além disso, saúde. Durante a pandemia, Manuela, acho que não sei se você sabe, encaminhei respiradores para todos os municípios de Goiás. Ou dinheiro ou equipamento respirador para salvar vidas. Poucas pessoas sabem disso. Mandei também um kit escolar para cada escola, né? Para poder equipar as escolas municipais. Uma das nossas principais pretensões no Senado é fazer o que o governador Ronaldo Caiado fez na educação. Qualidade na educação. Uniforme, mesada. Nós queremos levar tudo isso para as escolas municipais, que não tem. Para transformar Goiás num dos melhores cidades para viver. Num dos melhores estados para se viver. Queremos avançar também no combate à pobreza. Eu penso que é muito importante. Nós temos muitas pessoas pobres, geração de empregos, trazer polos industriais, incentivar o turismo. Ok, delegado. Só para explicar para o telespectador, deu 10 minutos no total de entrevista. Faltou um pouquinho o tempo de resposta, que a gente tinha calculado uma média de 2 minutos para cada resposta. Mas pode pegar menos ou pode pegar mais tempo. Só reforçando, candidato, o tempo que o senhor acabou. E agora o senhor tem um minuto para deixar a pergunta do senhor para o candidato Vilmar Rocha, do PSD, que vai estar aqui amanhã. Só lembrando que esse tempo o senhor precisa destinar para essa pergunta, para que não haja nenhuma interrupção. A câmera do senhor é essa aqui. Pode contar a partir de agora. Caro Vilmar, hoje você faz parte do governo Ronaldo Caiado. E nesse governo também, e nessa chapa nossa para a disputa ao Senado, nessa disputa, nós temos alguns candidatos que foram presos. Nós temos o ex-governador Marconi Perillo, que passeou no Camburão da Federal, foi preso na Polícia Federal. Temos também Alexandre Baldi, que também foi preso, passeou no Camburão da Federal. Muita corrupção, muita bandidagem. Eu gostaria de saber, nesse cenário, quais são as suas propostas no Senado para o combate à corrupção? Bom, considerando o cenário, você, e para finalizar, você acha justo que aqueles que roubaram o povo tenham a possibilidade de chegar no Senado? No Senado, é lugar de ladrão, é na cadeia ou no Senado? Por favor, Vilmar Rocha, me responda essa pergunta. Forte abraço a você e a todos de Goiás. Ok, delegado, obrigada pela participação. Só reforçando que amanhã o candidato Vilmar Rocha, então, estará presente aqui conosco. Essa foi a nossa primeira entrevista da nossa sabatina com os candidatos ao Senado Federal.